Música Bem, só informando como prometido está aqui a faixa, não adianta querer arrancar a nossa faixa que nós colocamos de novo vou passar bem devagarinho pra pra dar uma lida o deputado está aí não pegou, tá? isso eu estou trabalhando, estou cumprindo meu plantão eu estou na minha folga, faço o que eu quero, Antônio na minha folga, faço o que eu quero você prometeu nos respeitar, Antônio você tirou 20% do nosso salário, tu é fazendeiro, Antônio tu é fazendeiro igual você igual você me amostra o teu trabalho nós tínhamos uma faixa o secretário de obras, Antônio, arrancou nós resgatamos ela de novo colocamos aqui, agora nós estamos com duas e toda vez que arrancar uma aparece duas é assim que nós vamos fazer arrancar duas, aparece três quer que nós tire as faixas? devolve o nosso 20% nós não queremos nada no Rondônia ao vivo você encontra notícias dos mais variados assuntos vídeos exclusivos tudo ao vivo Rondônia ao vivo o seu jornal na internet é isso é isso não é?